Devido a pandemia do novo coronavírus, as visitas nos presídios foram suspensas para evitar uma contaminação tanto de quem trabalha ali quanto também dos detentos Porém, essa situação agora voltou-se ao normal A gente vai conversar com Leandro Delgado, que é gerente regional da SEJUS aqui no município de Rolente Moura que vai explicar um pouco mais sobre essa situação e de que forma que vai funcionar essas visitas no presídio aqui no município Leandro, voltou-se ao normal, entre aspas, mas terá alguns critérios para que realmente volte ao normal essas visitas Então, o secretário da Justiça, o Marcos Rito, criou uma portaria para retornarem a essa visita a partir do dia 17 de junho deste ano Com todos os critérios, com todas as normas sanitárias É uma visita social, onde terá que atender os critérios das normas sanitárias que é o espaço mínimo de 1,5m a 2m A visita terá que passar por uma triagem Se ela tiver com alguns sintomas, ela não entrará E todos aqueles critérios que a Anvisa e a Gevisa determinam E caso o descumprimento de alguma dessas normas por parte do familiar ou do preso Automaticamente a visita será suspensa E o preso sofrerá sanções disciplinárias Leandro, essas visitas, por exemplo, vai ter também uma quantidade, por exemplo, por dia Quarta-feira, por exemplo, vai ter visita Mas vai ter um limite também de visita durante o dia Sim, é no máximo 10 pessoas por vez E aí ficará a critério do diretor Se vai ser uma ou duas visitas por mês Atendendo o critério de no máximo 10 pessoas por vez E essas visitas também não são aquelas visitas as íntimas que eles dizem também São a visita corriqueira do dia a dia Sim, não terá visita íntima Até porque eles não terão contato físico nenhum E também não poderá entrar crianças Mulheres gestantes Idosos e pessoas de grupo de risco Então só para reforçar, volta ao seu normal Mas a partir do próximo mês A partir do dia 17 de junho Leandro, agora falando em Covid Hoje, como que está aqui os detentos? Normalizou essa questão? Normalizou Hoje nós não temos nenhum detento positivado E também os visitantes não poderá entrar com alimentos Com algo algum para poder visitar os apenados E aqui em Rolim de Moura As três unidades foram contempladas com essa visita Tanto a penitenciária como a casa de detenção e o SEMA aberto Você falou que quem vai determinar os dias das visitas é a direção É o diretor Não quer dizer que dia 17 já terá visita nas unidades Porque quem vai dia 17 está autorizado ao diretor A dar as visitas aos apenados Mas aí o cronograma é do diretor No caso, Leandro, essas visitas o diretor avisa as famílias? Como é que é? Sim, será avisado Será avisado todos os familiares